Oh Deus, como sofre aquela mulher, eu não posso dar jeito, vou destino a quem está. Oh Deus, como sofre aquela mulher, eu não posso dar jeito, o destino é quem quer. Oh Deus, como sofre aquela mulher, eu não posso dar jeito, o destino é quem quer. Oh Deus, como sofre aquela mulher, eu não posso dar jeito, o destino é quem quer. Oh Deus, como sofre aquela mulher, eu não posso dar jeito, o destino é quem quer. Oh Deus, como sofre aquela mulher, eu não posso dar jeito, o destino é quem quer. Oh Deus, como sofre aquela mulher, eu não posso dar jeito, o destino é quem quer. Oh Deus, como sofre aquela mulher, eu não posso dar jeito, o destino é quem quer. Oh Deus, como sofre aquela mulher, eu não posso dar jeito, o destino é quem quer. Oh Deus, como sofre aquela mulher, eu não posso dar jeito, o destino é quem quer. Oh Deus, como sofre aquela mulher, eu não posso dar jeito, o destino é quem quer.